Você achava mais jogador que o Renato? Achava. Como jogador, sim. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Daquele time de 92, vamos pegar 91-92. Certo. Qual jogador que mais chamava atenção tecnicamente ali, o cara que você achava foda, cara? Pô, o Dias, cara. O Dias era espetacular. O Valber. Cara, é difícil. Mas é que o Dias tinha uma... O Dias, na minha opinião, cara, ele tinha que ter também ido além. Mas é que ele tinha uma genialidade, às vezes, cara. O Mascoso era muito habilidoso. Só que ele não era tão regular. O Dias, não sei se você acompanha... Sim, era que... Ele não era tão regular, entendeu? O Valber, cara, pra mim, é um monstro, porque ele jogava bem em qualquer posição. E depois teve uma carreira... Jogou em todos os maiores clubes do Brasil. O Valber ganha Libertadores pelo São Paulo e pelo Vasco, né? Como pessoa, pra mim, quem foi muito importante pra mim, como pessoa, foi o... Como atleta e como ídolo de lidar com grupos e situações. E me inspirei muito nele. E depois, quando eu fui capitão e quando eu fiz gestão de pessoas, foi o Carlos Alberto... Santos? Santos, cara. Cara, eu fiz uma live com o Carlos Alberto, eu fiquei três horas e meia de live. Não dá, ele é demais. Ele gosta de uma resenha. É demais, cara. Ele gosta de uma resenha. Ele me ensinou muito. Eu lembro que ele passava... A gente chegou no Maracanã e ele levava umas rapadurazinhas cortadas em quadradinho. E dava pra gente a rapadura. Essa história do filme, ele era um cara que falava isso, fazia isso. Ele, pra mim, foi um ídolo... Assim, foi um pai pra mim, né, cara? Porque eu não tive, eu era moleque, né? E ele era muito sensato, muito sereno. Entendeu? Esse jogador, o Renato Gaúcho já tinha a fama dele e tal. Mas não tinha a genialidade que eu acho que o Diaz tinha. E o Valber era um cara polivalente. O Carlos Alberto Dias, você achava mais jogador que o Renato? Achava. Como jogador, sim. O futebol do Renato sempre foi um futebol de força. De agressividade nunca foi tão habilidoso. Cara, eu tô te falando assim. Será que o Renato, em outra situação, em outro time, ia ser o Renato? Você tá entendendo? Pô, tem um jogador que é genial em qualquer lugar, né? E, assim, eu acho que o Dias... Eu não tô tirando o método do Renato também. Você tá colocando o Dias num patamar que talvez muitas pessoas não colocam ele na carreira. Exatamente, é só isso. Eu acho que, se ele estiver me ouvindo, acho que ele merece esse elogio. E eu vi o Valdeir... Não, o Valdeir era um. O Valdeir, né? É assim que eu digo. A gente tinha um time muito bom, cara. O próprio Ademir, o Satero, que antes era o Paulo Roberto, lembra? Aí ele foi pro Cruzeiro. Cara, a gente tinha um time muito equilibrado. A gente tinha Vivinho no banco, pô. Que era um... Também era um fenômenuzinho. Um fenômeno. Jogava, pô. O cara tem uma estátua lá no Vasco. Se eu não me engano, no jogo que você mete o gol, o... O Vivinho tava jogando. O Vivinho tava jogando, né? Tava jogando, que é o jogo contra o Corinthians. Eu lembro de ter ouvido esse jogo no rádio. É. A falta é quem bate, acho que é o Dias. Sim. Sim, a gente sobe de cabeça no segundo pau, assim, né? Isso, no segundo pau. Então, assim... A gente é um time bom, mas o Valdeir, cara, se destacava... Porque ele jogava em qualquer posição e sempre no nível irregular. O Dias, eu achava ele um craque, sempre achei. Mas eu achava que o problema do Dias já não tem essa regularidade. Não sei pra onde ele foi depois também. Também não lembro, acho que ele jogou mais, acho que ele chegou a jogar no Japão também. É, ele acho que foi pra fora do país, né? Não lembro. O Renato Gaucho era o Renato Gaucho. O Renato Gaucho é um jogador de força, diferente daqueles outros. O Dias era o Valdeir. O Valdeir. O Valdeir. O Valdeir. Ah, o Valdeir. Cara, tem muito jogador... Até o Chicão, cara. Cara, o Chicão era uma... É uma pergunta... Obrigado.